Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do CROSP. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os cirurgiões dentistas. Como pagar ao cirurgião dentista parceiro? O tema pretende então explicar a forma em que as clínicas ou os consultórios podem fazer esses pagamentos aos profissionais que são parceiros, além de dar um norte referente à precificação e como é um tema também componente importante nesse processo, é importante entender como ter uma boa margem de lucro. Para palestrar sobre este assunto, o CROSP convidou a cirurgiã dentista especialista em contabilidade, a doutora Rita Silva. Doutora Rita, seja muito bem-vinda ao nosso webinar. Obrigada, Lígia. Sempre é um prazer estar aí com vocês do CROSP. É um assunto, como você disse, importantíssimo. Precisamos entender sobre como pagar ao dentista parceiro, já que se você paga de forma errada ao parceiro, vai interferir diretamente no seu lucro. Então, esse é o tema de hoje. Antes de começar, vou me apresentar. Eu sou Rita, eu sou contadora, mas a minha primeira graduação foi a odontologia. Então, sempre é um assunto de contabilidade, mas de dentista para dentista. Aí, obviamente, fica muito mais fácil o entendimento. Eu continuo com o meu escritório de contabilidade, não atendo mais, não exerço mais a odontologia. Sou professora, palestrante, mentora. Então, eu sou muito próxima hoje dos dentistas conseguir juntar a minha primeira graduação em odontologia com a contabilidade, simplificando a contabilidade para dentista. Essa é a minha missão hoje. A minha missão é facilitar a vida do dentista, fazer com que ele entenda que precisa conhecer os seus números, que a contabilidade faz, sim, parte da gestão, faz parte de você conseguir, dentista, conseguir entender como lucrar no seu consultório. Tudo que for falado aqui nessa apresentação é de ter a responsabilidade minha. Sou eu que criei, obviamente, todos os slides e a apresentação. Quais são as formas mais comuns que nós temos de pagar o dentista parceiro? Existem as quatro possibilidades. Não são as únicas, mas são, sem dúvida nenhuma, as mais comuns. CLT, quando você registra esse dentista diária, por procedimento ou porcentagem, vou falar um pouco sobre cada uma dessas quatro possibilidades. CLT significa que você vai ter um vínculo empregatício com esse dentista. Você vai registrar esse dentista. E ele vai ter os mesmos direitos que tem a sua auxiliar. Ele vai receber salário no décimo terceiro, férias, FGTS, INSS. E, obviamente, isso tem um alto custo. E não é a forma mais comum que você tem de pagamento ao dentista parceiro nas clínicas. Segunda possibilidade é através de diária. Então, é um valor fixo independente do número de atendimentos. Se aquele dentista vai realizar dois atendimentos, se aquele dentista vai realizar dez atendimentos naquele dia, ele vai receber um valor fixo. Essa é a forma de pagamento muito comum nas clínicas com alto volume de paciência. É muito comum nas franquias. E o profissional acaba não tendo motivação. Porque, para ele, quanto mais atendimentos ele tem, mais trabalho e é o mesmo dinheiro. Então, ele não tem motivação nenhuma de querer que tenha mais paciente agendado. Ele quer ganhar o dinheiro dele, fazer o serviço dele e ir embora. Então, é uma forma muito ruim para motivar esse profissional. Terceira possibilidade, procedimento. É um valor fixo por procedimento. Diferente da diária, que é o pagamento fixo também, mas por dia, aqui é por procedimento. O aumento do valor do serviço não interfere no pagamento ao parceiro. Ou seja, o parceiro vai lá e diz que aquele serviço, que o valor que ele cobra por aquele serviço são R$ 100. Independente se a clínica vai repassar para o paciente um valor de R$ 300, R$ 400, R$ 500, aquele profissional parceiro vai receber aquele valor fixo combinado anteriormente, nesse exemplo, R$ 100. É muito comum isso com os especialistas. Os especialistas, geralmente, quando assim é combinado com o procedimento, recebe o valor pela realização daquele procedimento. E aí, vem a outra forma, a outra possibilidade de pagar o dentista parceiro. Sem dúvida alguma, é a forma mais comum que existe quando eu atendia, quando eu trabalhava, trabalhei em algumas clínicas, era a forma por qual eu recebia, que é o percentual, que é por porcentagem. O parceiro recebe um percentual por procedimento que ele realiza. E, claro, que ele fica cada vez mais motivado para poder produzir mais, porque quanto mais paciente ele atende, mais ele recebe. É a prática mais adotada, até hoje, continua sendo a prática mais adotada a pagar por porcentagem. A grande dúvida, o grande questionamento é qual é a porcentagem ideal? E aí, a gente vai discutir também sobre isso. Fazendo um resumo dessas quatro possibilidades de pagar ao dentista parceiro, CLT, diária, procedimento e porcentagem. CLT tem o alto custo, porque é o custo do seu funcionário, mas é a mais segura em relação à segurança trabalhista, porque o seu funcionário, o seu dentista, ele vai passar a ser o seu funcionário, ele vai ser registrado. Mas, por causa do alto custo, é pouquíssimo usado. A diária é comum em franquia, tem um baixo custo, mas, ao meu ver, a que tem mais risco trabalhista, sem dúvida nenhuma, é o pagamento por diária. O procedimento tem o médio custo, tem uma certa segurança trabalhista, quando aquele profissional vai realizar apenas aquele procedimento de implante, só vai fazer exclusivamente aquele atendimento de um ou dois pacientes na semana, não trabalha para você todas as semanas, então tem uma certa segurança trabalhista. Porcentagem tem também um alto custo, principalmente quando é feita a porcentagem, quando é feito o cálculo de forma errada, e sim, também tem o seu risco trabalhista, sim, o dentista depois pode acabar entrando na justiça trabalhista querendo o vínculo empregatício. Como definir, então, o modelo ideal para pagar ao parceiro? Será que é melhor por diário, por procedimento ou porcentagem? Sempre é uma dúvida recorrente. Qual é o melhor caso para mim, para a minha realidade, para a minha clínica odontológica? Infelizmente, não existe receita de bolo. Se você fosse olhar o livro de receita nessa página, de como pagar ao dentista parceiro, ia estar lá em branco, sem nenhuma informação. Porque cada caso é um caso. Você precisa entender a realidade da sua clínica. Você precisa entender os seus números, para aí sim, depois, tomar a decisão de como pagar, qual é a melhor forma para pagar ao dentista parceiro. E a melhor forma, sem dúvida nenhuma, é aquela que tem o ganha-ganha. Tanto você, clínica odontológica, ganha, quanto o parceiro também, que trabalha para você, também tem que ganhar. Se não tiver esse equilíbrio, não vai dar certo essa parceria nem para você, clínica, e nem para o parceiro. A clínica tem que ter lucro. Claro que ela tem, os custos operacionais são da clínica. Funcionários, marketing, tudo esse custo é da clínica. Então, ela tem que ter lucro. Não faz sentido você ter uma clínica e não ter lucro. Mas, por outro lado, o parceiro, ele também tem que ter lucro. Ele precisa estar satisfeito no local que ele está trabalhando. Você precisa fidelizar aquele parceiro. Nada pior para o paciente, quando chega até a clínica, um mês é um dentista. Daqui a seis meses, quando ele retorna, é outro profissional. Daqui a seis meses, outro profissional. Então, isso é ruim para a imagem da clínica. Por isso é que tem que ser o ganha-ganha. Você, clínica, tem que ganhar. O seu parceiro também tem que ganhar. E tem que achar justamente esse equilíbrio. E é justamente nesse equilíbrio que envolve a maior dificuldade. A clínica não pode somente ela ganhar. E o parceiro também não pode somente ele ganhar. Antes de começar a falar, então, qual é a melhor forma, a gente tem que entrar num grande questionamento. Será que você sabe precificar os seus serviços? Antes de você pensar, é melhor porcentagem? É melhor diário? É melhor procedimento? Você sabe precificar? Você sabe o que é hora clínica? Você conhece esse conceito? A gente precisa falar de precificação se quer acertar no pagamento ao dentista parceiro. A hora clínica é o custo mínimo de uma hora do seu trabalho para pagar as despesas fixas. Se você entende um pouco de precificação, você sabe que a hora clínica é essencial na sua precificação. Para encontrar a sua hora clínica, você vai ter que dividir as suas despesas fixas sobre as suas horas trabalhadas. Mas aquelas horas efetivamente trabalhadas. O que são as despesas fixas? O que eu posso considerar como despesa fixa da minha clínica odontológica? São aquelas despesas, independente se você vai ter receita ou não, se você vai ter atendimento ou não. Você tem aquelas despesas. Obrigatoriamente, você no final do mês, no início do mês, você vai ter que pagar aquela despesa. Porque ela existe, mesmo se você não atendeu nenhum paciente. E quando eu considero as despesas fixas, eu não posso apenas considerar as despesas fixas mensais. Eu preciso utilizar as despesas fixas mensais e também as anuais. Existem despesas que só acontecem no final do ano. Por exemplo, o 13º do funcionário. Eu preciso considerar essa despesa, mesmo agora estando em janeiro, mesmo estando em fevereiro, em março. Por quê? Eu sei que lá em dezembro, se eu tenho um funcionário, eu tenho que pagar o 13º. Então eu preciso me organizar, eu preciso contabilizar esse 13º, as férias do funcionário. Isso tudo vai entrar na minha hora clínica. Eu preciso, por exemplo, também considerar aquelas taxas anuais. A taxa da anuidade do conselho, a taxa da vigilância. Eu preciso, se eu for olhar só o mês anterior, talvez no mês anterior, você não pagou essas taxas. Você não pagou o 13º do seu funcionário. Por isso é que eu considero, para fazer o cálculo da hora clínica corretamente, eu tenho que considerar as despesas fixas mensais e as anuais. Não basta simplesmente, se eu quero encontrar a minha hora clínica, olhar o mês anterior. Eu preciso utilizar 12 meses. Eu preciso contabilizar 12 meses e encontrar a média das minhas despesas fixas, tanto as mensais quanto as anuais. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de despesas fixas. Aluguel, condomínio, folha de pagamento, desencargos e trabalhistas, INSS, IFGTS, luz, telefone. Luz, telefone? Mas a luz, se eu atendo mais paciente, eu vou ter um custo maior. Mas ela entra no conceito, contabilmente, ela entra no conceito de despesas fixas. Internet, marketing, contador, pro labore, que é o valor que você recebe por administrar a sua clínica, anuidade do conselho, IPTU, vigilância sanitária, 13º e férias da funcionária. Isso aqui tudo são exemplos de despesas. Algumas são mensais e outras são anuais. E aí agora eu vou fazer a média. Sei quais são as minhas despesas fixas mensais, aqui eu coloquei um exemplo, R$127. Sei quais são as minhas despesas fixas anuais, R$20.000. Somando mensais mais as anuais, e eu vou fazer agora uma média, vou dividir por 12, 12 meses do ano. Nesse exemplo, eu vou encontrar como despesa fixa média, R$12.250. Já vou utilizar esse valor para encontrar a minha hora clínica. Mas antes eu preciso saber quais são as horas trabalhadas. As horas efetivamente trabalhadas. Quantas horas de fato eu trabalho na minha clínica? Tenho que considerar o número de cadeiras. É diferente quem tem uma única cadeira de quem tem três, que tem quatro cadeiras. Tenho que descontar as faltas e a desmarcação. É preciso desconsiderar. São 15%, são 20% de falta. E sempre tentar diminuir o máximo possível essas faltas. Porque isso interfere diretamente na sua hora clínica. Também preciso descontar a hora do almoço, férias e os feriados prolongados. Isso tudo são horas disponíveis lá no consultório da minha clínica, mas elas não são utilizadas. Não são horas trabalhadas de fato. Exemplo desse ano agora de 2024. Nós temos 254 dias úteis se considerar de segunda a sexta. 15 dias de férias. Eu já sei que lá em dezembro eu vou tirar 15 dias. Eu vou parar, eu vou descansar. Então eu preciso diminuir esses 15 dias dos dias úteis do ano. 10 dias de feriados prolongados. O carnaval, uma semana santa, não é um feriado prolongado. Também eu tenho que desconsiderar esses dias. Diminuindo os dias úteis das minhas férias e desses feriados prolongados, 229 dias. Eu trabalho de segunda a sexta oito horas por dia. 229 vezes oito, vou encontrar o valor de 1.832 horas anuais. Verifica que eu não posso calcular somente mensal, senão o cálculo da sua hora clínica vai ficar errado. 20% de falta, eu vou desconsiderar isso dessas minhas horas. Então sobrou 1.465 e 6 horas anuais. E aí agora sim eu vou dividir por 12 e vou encontrar a média de 122,13 horas. Eu não tenho todas essas horas aqui. Não tenho. Por quê? Porque existem desmarcações, existem as faltas, existem os feriados prolongados, existem as minhas férias. Eu não posso apenas colocar oito horas semanais, cinco dias, oito vezes cinco, depois multiplicar pela quantidade de dias do mês. a conta vai ficar errada. Se a conta vai ficar errada, a sua precificação vai ficar errada certamente. Agora sim, eu já sei a minha despesa fixa, a média, já sei a minha hora clínica, a média, e vou a minha hora trabalhada, a média, e agora eu vou calcular a minha hora clínica. No nosso exemplo, 12.250, despesas fixas, e as horas trabalhadas, 122 horas. Qual é o valor da minha hora clínica? Dividindo as despesas fixas pelas horas trabalhadas, eu encontro como média 100 reais e 40 centavos. Esse é o custo de uma hora para eu começar a atender. Esse é o valor, eu preciso saber dessa minha hora, da minha hora clínica para não errar na precificação. Vamos ao exemplo agora de um pagamento por diária. Vamos supor que eu pago a esse dentista parceiro 200 reais por dia. E ele faz, eu vou dividir pelo número de atendimentos que ele executa, nesse exemplo, ficou uma média de 20 reais por paciente. O valor do serviço, eu coloquei como exemplo, é a exodontia. O valor do serviço, 350 reais. Qual era a minha hora clínica que eu calculei? 101 reais. De custos variáveis para realizar esse procedimento, coloquei 30 reais. Outro custo variável, imposto. Outro custo variável, taxa de cartão. Então, eu somei aqui, minha hora clínica, custo variável para realizar esse procedimento, imposto e taxa de cartão, totalizou 145 reais e 50 centavos. Desses 350 reais, esse valor aqui já vai para pagar as minhas despesas fixas e os meus custos variáveis, o imposto e a taxa de cartão. Pago ao profissional parceiro. O profissional parceiro é uma despesa variável. Então, desse valor que sobrou, eu vou diminuir o valor que eu pago ao parceiro. Sobrando para a clínica, 125 reais e 50 centavos. O parceiro, ele recebe 20 reais por esse procedimento de 350 reais e a clínica 125 reais e 50 centavos. Parece que tem um ganha-ganha aqui? Não. Não parece que tem um ganha-ganha aqui. A margem de lucro nesse exemplo para a clínica é de 35,86%. Como é que eu encontrei esse valor? Como é que eu calculo a margem de lucro? Para encontrar a margem de lucro da sua clínica, você precisa dividir o lucro pela receita bruta e multiplicar por 100. O lucro da clínica, nesse exemplo, não era 125 reais e 50 centavos? Lucro dividido pelo valor bruto da receita, eu encontro multiplicando por 100, eu encontro qual é a minha margem de lucro. Então, o parceiro ficou com 5,72% e a clínica com 35,86%. Não consigo ver uma parceria nessa situação. Não consigo visualizar que eu vou conseguir fidelizar esse parceiro. Porque, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, ele vai arrumar um outro local que pague melhor para ele e ele vai embora. E aí você vai ter aquele problema que eu citei anteriormente. O paciente vai chegar e vai ser atendido por outro profissional e isso é ruim para a imagem da clínica. Então, aqui não tem o ganha-ganha? Não tem o ganha-ganha. Não é uma boa, no meu entendimento, não é uma boa forma de pagar se esse parceiro recebe apenas 200 reais, tem 10 atendimentos, recebe 20 reais por paciente. Não. A clínica está recebendo muito mais. Ah, mas o custo da clínica? Sim. Mas cadê a parceria? A parceria, nesse exemplo aqui, não existiu. Procedimento. Mesmo valor, mesma situação, novamente, sobrou quanto? 145 reais, 50 centavos. Nada muda. O que muda é o valor que eu pago ao parceiro, que deixa de ser por diário e passa a ser por procedimento. Nesse procedimento aqui, o parceiro recebe 80 reais. Esse valor que sobrou para mim, eu tenho que diminuir o custo variável do parceiro de 80 reais. A clínica fica com 65 reais, 50 centavos e o parceiro fica com 80 reais. mais. Começou a melhorar a parceria? Começou para o parceiro. Ele está recebendo muito mais do que recebia por diária. Mas e a clínica? Ficou bom para a clínica? Você trabalha para ter qual a margem de lucro ideal para você, que você deseja para o seu negócio? Será que você ficar com 18% é o que você almejava? Ah não, o que eu almejava era no mínimo 25% eu queria ter de margem de lucro. Então essa relação ali para você não está o ideal ainda. Ah, então talvez tenha que aumentar o valor do procedimento porque o parceiro vai continuar recebendo 80 reais. Mas se você aumentar o valor da prestação do serviço, você consegue aumentar aqui o seu lucro. Nesse caso, qual vai ser a minha margem de lucro? 18,71%. Dividir o valor do lucro da clínica pela receita bruta e multipliquei por 100. A clínica fica com 18,71% e o parceiro fica com 22,86%. Está uma relação muito mais justa do que aquela relação da diária. Mas ainda não é o ideal para você? Eu quero ter uma margem de lucro maior? Aí você tem que ajustar o valor da sua prestação de serviço. Por porcentagem, agora é diferente. Ele não recebe nem por diária e nem por procedimento. Ele recebe sobre aquele valor da prestação de serviço. Vamos combinar com ele 50% do bruto. Será que isso é bom para a clínica? É bom para o parceiro, mas e para a clínica? Será que é uma vantagem? Sobrou 145,50%. Continua mantendo, não modifiquei nada, nada do lado esquerdo. Só que modifiquei qual é a forma de pagar o parceiro. 50% do bruto. Se eu tenho que repassar para ele 50% de 350 reais, a clínica fica com prejuízo de 29,50 reais. O parceiro recebe 150 reais e a clínica fica com prejuízo de 29,50 reais. Isso é bom para a clínica? Claro que não. Lógico que não. O parceiro está levando para casa 175 reais e você, clínica, ficando com prejuízo de 29,50 reais. Essa realidade aqui não existe. Não tem como. Com esses dados, com essas informações, não tem como essa parceria dar certo. É uma ilusão de que você, clínica, está recebendo dinheiro. Já que, quando você faz a conta, você tem prejuízo. Vamos alterar, então, essa porcentagem. Vou colocar 50% depois que eu tiro o valor do imposto, depois que eu tiro o valor da taxa de cartão. Quanto é que eu tenho de imposto e taxa de cartão aqui? Soma 73,50 reais. Então, se eu desconsiderar, não vou considerar, eu vou diminuir, não vou dar 50% da minha prestação de serviço valor bruto. Eu vou tirar esse valor de imposto e de taxa de cartão. Quanto é que o parceiro vai receber? 350 menos cartão e imposto. R$ 276,50. O parceiro vai receber 50% desse valor. R$ 138,25. Tinha sobrado para mim, como sempre sobrou, R$ 145,50 antes de deduzir a parte do parceiro. R$ 145,50 menos a parte do parceiro, sobrou para a clínica, o lucro da clínica, R$ 7,25. O parceiro ficou com R$ 138,25 e a clínica R$ 7,25. Ainda está bom? Claro que não. No meu entendimento, não. Você não tem uma clínica para ter um lucro, uma margem de lucro de 2% e o seu parceiro ficar com 39,50%. Cadê a parceria? Cadê o ganha-ganha? Está vendo como precisa entender sobre os números? Você precisa visualizar com os seus números para entender se é vantajoso para você ou se não é vantajoso para você a parceria? Não é incomum encontrar um colega que fale assim, era melhor quando eu trabalhava sozinho, quando eu não tinha clínica. Por quê? Porque não é feito o cálculo. Fica na ilusão de que 50% é vantajoso, mas quando conhece os seus números, coloca suas despesas fixas, coloca suas despesas variáveis e lá no final verifica que ficou com lucro de 2%, aí chega a conclusão sim de que era melhor quando trabalhava sozinho. Sem conhecer os números é impossível você acertar qual é o valor que você tem a pagar o seu parceiro. Impossível. Você tem que sentar com o parceiro, mostrar para ele os seus números. Você tem que conhecer os seus números e o parceiro também tem que conhecer os números. Facilita a comunicação, facilita o diálogo entre vocês. Olha aqui, esse aqui é o meu custo. Você acha que eu fiquei com metade do valor, mas eu fiquei não, na verdade eu fiquei com R$7,00. Como é que pode com essa estrutura toda que tem montada eu ficar com apenas R$7,00? Conversa com o parceiro, mostra para ele e aí ele vai entender que é realmente. Não tem como. Então, se ele entende alguma coisa de número, ele vai saber que não tem como você ficar apenas com 2% do lucro. Qual seria então a porcentagem? Vou colocar aqui uma realidade coloquei exatamente para ficar igual, a clínica recebe o mesmo valor que o parceiro. Para isso, eu cheguei na conclusão de que o parceiro tinha que receber 20,78% do bruto. Para ele ficar com a metade, exatamente a metade, e eu, e a clínica, com a metade. Lembra? Meu custo R$145,50. Se o parceiro for receber 20,78% do bruto, ele vai receber R$72,75. R$20,78 de R$350, exatamente R$72,75. Quanto fica para a clínica? R$72,75. Lindo, né? A clínica R$72,75 e o parceiro R$72,75. Aqui é parceria? Aqui é parceria. Aí a questão é, ah, mas ele não vai receber, ou quer receber 20%, um bom profissional não recebe 20%, não vai querer trabalhar recebendo 20%. Mas será que receber 20% é pior que receber 50%? Depende. Depende do quê? Da tabela de preço daquela clínica que ele falar para você. Lá no vizinho, eu recebo 50%. Vamos aos cálculos. Se lá no vizinho você recebe 50%, mas a tabela dele, a prestação de serviço custa R$130,00, R$50,00 de R$130,00 de R$65,00. Aqui não. Aqui você tem toda essa estrutura, você tem todos os funcionários podendo lhe auxiliar, ajudando, essa clínica toda bonita que traz pacientes para você é 20%, sim, mas olha qual é o valor da minha prestação de serviço. 20% de R$350,00, R$70,00. Ganha mais ou não ganha mais 20% de R$350,00, do que 50% de R$130,00? É por isso que depende. Então aquela conversa que lá no vizinho ele ganha mais 50%, se ele falar apenas a porcentagem, não faz diferença. Você tem que saber qual é a tabela, qual é o valor que lá no vizinho está cobrando pelo mesmo serviço que você executa na sua clínica. Tem que saber conversar com o parceiro. Você só consegue se você entende números. Se você não entendeu os números, eu vou repetir novamente, você vai errar em como pagar ao dentista. Para tudo e acerta a sua gestão. Para tudo e olha para a sua precificação. Enquanto você não olhar para a sua precificação, você vai errar no pagamento ao parceiro. Errando no pagamento ao parceiro, você não vai ter lucro. Existem dois puros enormes no seu balde, que é pagar ao dentista parceiro de forma errada e pagar o seu imposto de forma errada. tem que ficar sempre atento a essas duas pontas, ao pagamento ao parceiro e ao pagamento de imposto. Depois que eu decidi porcentagem, diária, procedimento, será que basta eu apenas fazer a transferência para o parceiro? Basta fazer um pix para a conta dele? Será que isso já é o suficiente para eu estar legalmente, tributariamente correto com ele e com a Receita Federal? Será? Então vamos esclarecer também a essa dúvida. agora não vou falar mais se o ideal é porcentagem, se o ideal é procedimento, se o ideal é por diário. Eu vou falar como é o correto de você transferir o valor para o parceiro. Não basta apenas fazer um pix para a conta do parceiro. Não basta você falar sim para o seu colega, desse valor que nós combinamos eu vou descontar de você o valor que eu pago de imposto. Será que esse desconto é feito de forma errada? É feito de forma correta? na grande maioria é feito de forma errada. Qual é a forma correta? Se esse parceiro ele é pessoa física, você clínica, CNPJ, pessoa jurídica, tem que pagar a esse profissional parceiro que é pessoa física através de RPA, Recípro de Pagamento Autônomo. Quando você paga esse parceiro através do RPA, você tem que fazer a retenção do INSS desse parceiro e você tem que fazer a retenção de imposto de renda desse parceiro. O INSS é 11% sobre a prestação de serviço dele e o imposto de renda é de acordo com a tabela do imposto de renda. O ISS é o imposto sobre o serviço, o parceiro tem que fazer a sua inscrição na prefeitura e o parceiro tem que pagar o ISS dele. No exemplo de procedimento, R$80, vamos supor que ele realizou 40 procedimentos no mês, então ele tinha que receber R$3.200. Tinha. Eu não posso transferir R$3.200 para a conta do parceiro? Não, porque sobre esse valor eu tenho que fazer a retenção de 11% de INSS, R$352. Sobre esse valor eu tenho que fazer a retenção do imposto de renda, que é o quê? De acordo com a tabela do imposto de renda. Nesse, R$45,76. Então o parceiro não vai receber R$3.200? Não, ele teria que receber R$2.802,24. Então ele não recebe R$80 por cada procedimento? Não, R$70,06. Agora mesmo é que ele não vai querer, Rita, porque não vão pagar menos ainda ele? Ele ganhava mais e agora ele vai ganhar menos? Não compare o errado com o certo. O errado é errado. Por mais que todos façam errado, continua sendo errado. Essa é a forma correta de você pagar ao profissional parceiro se ele é pessoa física e você é pessoa jurídica. Essa é a forma que você pode declarar que esse dinheiro saiu da sua conta, da conta bancária da sua clínica odontológica e foi para o parceiro. Senão, não tem como o contador justificar a saída de dinheiro da sua conta bancária para a conta bancária do parceiro. Quem é o parceiro? Ninguém. Ele não é ninguém. Se você não faz a retenção do INSS, se você não faz a retenção do imposto de renda, ele não é ninguém e o contador não consegue fazer mágica. Ele não consegue justificar essa saída de dinheiro da sua conta para a conta dele. O parceiro, quando ele não recebe por RPA, ele não consegue declarar de forma correta na declaração anual de imposto de renda dele, o valor que você clínica pagou para ele. Ou seja, tudo errado. O certo é, tem que pagar através de RPA, tem que pagar. Ah, mas ele vai ganhar menos. Não, antes era errado, agora é o certo. Ele tem que pagar imposto, como você, como eu e como qualquer um que trabalha aqui no Brasil, nós temos que pagar imposto. Ué, mas a clínica já não pagou imposto quando emitiu a nota fiscal? A clínica paga o imposto sobre o valor total emitido e o parceiro também ainda vai pagar imposto? é bem-vindo ao Brasil. É. Temos uma bitributação? Temos. Pelo mesmo valor? Pelo mesmo valor. A clínica paga ao emitir a nota para o paciente e o parceiro paga quando a clínica repassa o dinheiro para o paciente. Justo ou não justo? É assim que é a legislação no nosso país. Existe uma outra opção de não ter essa bitributação? Existe. Aí o parceiro, o ideal é que o parceiro seja pessoa jurídica. Ele vai pagar imposto sobre a parte dele, você vai pagar imposto sobre a sua parte. Mas aí nesse caso eu tenho que fazer o quê? Dividir a nota. Eu vou emitir uma nota para o paciente de R$270,00, o parceiro vai emitir uma nota para o paciente no valor de R$80,00. O paciente continua recebendo as notas fiscais R$300,00 e paternais. Ele vai continuar podendo deduzir da declaração anual de imposto de renda dele sem nenhum problema. Só que aqui a clínica vai pagar imposto somente sobre R$270,00. E o parceiro vai pagar imposto sobre R$80,00. Morreu a bitributação. Morreu. Acabou. Cada um paga imposto da sua parte. Porém, cada um tem que emitir o documento fiscal também da sua parte. O parceiro vai pagar imposto da sua parte. O parceiro vai pagar taxa de cartão de crédito da sua parte. Nessa situação que eu tenho uma divisão da nota fiscal, o parceiro vai ficar com R$71,20 e a clínica com R$82,30. Cada vez está ficando mais justa essa parceria. Está ficando mais alinhada. Ah, mas ele vai ter que ser pessoa jurídica. Não quer haver tributação. É essa a possibilidade. Ele poderia ser pessoa física também? Poderia. Cada um recebendo dinheiro da sua parte. Cada um pagando imposto da sua parte. Tá? Nesse resumo que eu pago para o procedimento fazendo a forma correta de repassar o dinheiro para o parceiro. Se não tiver divisão de nota fiscal, a clínica ficou com R$65,50 e o parceiro R$70,06. Dividindo a nota, a clínica ficou com R$82,30 e o parceiro R$71,20. A clínica, ao invés de emitir nota para o paciente, ela pode emitir nota para... A clínica não, o parceiro, ao invés de emitir nota para o paciente, ele pode emitir nota para a clínica? Pode. Mas aí eu vou continuar com quem? Com a biotebutação. Porque a clínica vai ter que pagar imposto sobre tudo e o parceiro também vai ter que pagar imposto sobre aquela nota. Eu não consegui acabar com a biotebutação, mas pode. Só que nesse caso, se o parceiro emitir nota fiscal para a clínica, a clínica vai ficar com R$65,50, igual aqui na primeira situação, sem dividir a nota, e o parceiro R$71,20. Para o parceiro faz a diferença? Não. Mas para a clínica faz. Muita diferença. A margem do lucro deixa de ser R$30,00 e passa para R$18,71%. Então, é mais vantajoso ter a divisão da nota para a clínica? Sem dúvida nenhuma. Se o parceiro ele emite nota fiscal para a clínica, sabe quem fica feliz? O leão. O leão fica feliz da vida. Bitributação de novo. Nós temos novamente uma bitributação. A clínica paga imposto sobre o valor total emitido para o paciente e o parceiro paga novamente imposto sobre a parte que ele emitiu para a clínica. Por que muitos gostam disso? De emitir, o parceiro emitindo nota para a clínica? Para o paciente não ficar sabendo qual valor ficou para cada um. vergonhinha, preconceito do paciente ficar sabendo qual é o valor que de fato o dentista profissional recebeu e que de fato ficou para a clínica. Aí é uma questão, como eu disse, é um preconceito, é uma questão que tributariamente não faz sentido. Tributariamente é totalmente equivocado esse raciocínio porque senão você parceiro fica pagando imposto, a clínica fica pagando imposto sobre o mesmo valor e como eu disse, quem fica feliz da vida, quem fica contente é o leão. Fiscalmente, tributariamente, zero problema em ter que dividir a nota fiscal. É hábito. Na verdade, a área de odontologias, clínicas odontológicas, elas não estão acostumadas a utilizar dessa forma de fazer a divisão da nota fiscal como já existe há muito tempo na medicina. mas é tudo a questão de hábito, é a questão de você mudar o seu raciocínio, de mudar o seu entendimento, mas para isso você precisa ver os seus números, conhecer os seus números, senão você não vai conseguir, vai ficar errando, vai ficar errando e errando. E aí é um conselho meu, se você não tem lucro na sua clínica, se você todo mês você reclama que só vê o dinheiro saindo, fecha a sua clínica. Se não tem lucro, fecha a sua clínica, vai trabalhar para o colega, vai ser parceiro. Então você precisa sim entender, conhecer a sua clínica, não só a técnica, ou não só ali a parte do seu atendimento, mas o que está por trás do moço. A gestão, o marketing, a venda, a contabilidade, faz parte de ser dono do seu negócio, de ser empreendedor. Faz, não tem jeito, você não quer ter lucro? Então precisa sim conhecer os seus números, obrigatoriamente, não tem jeito. Eu quis deixar aqui o recado, na verdade, para você não errar no pagamento ao dentista parceiro. Quero que você veja que se você erra nesse pagamento, você com certeza está errando no lucro da sua clínica e ninguém trabalha somente por amor, não existe isso. Todo mundo quer ter o retorno financeiro e para ter o retorno financeiro, precisa sim se dedicar à parte de gestão, à parte financeira da sua clínica odontológica, porque senão, infelizmente, você não vai conseguir, você vai continuar reclamando que a odontologia não dá dinheiro e ela dá sim, só que ela precisa ser muito bem trabalhada, tem que ter outra visão em relação à sua atividade profissional. Aqui estão os meus contatos, o e-mail, a minha rede social, o meu Instagram, Rita Silva, o meu telefone, aqui estão os contatos do CRO, eu queria muito, muito agradecer de novo ao CRO, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, obrigada por ter esse espaço para conseguir falar para os meus antigos colegas de profissão, alertar a esses colegas a importância da contabilidade, a importância de conhecer os seus números para não errar, não dá para continuar, entra ano e sai ano, esquecendo e ignorando a importância de conhecer esses números, a partir do momento que você conhece a sua visão gerencial, ela muda completamente, eu posso garantir. Muito obrigada. Doutora Rita, muitas informações relevantes, muito cálculo, bastante detalhes para orientar os cirurgiões, como fazer toda essa estruturação realmente para ter lucro. Gostaria de dirigir aqui para a senhora duas perguntas, para ficar até mais claro e trazer também esse detalhamento para quem nos acompanha. Quando fala em percentual que a gente deve destinar ao parceiro, o percentual ideal, doutora, como definir isso de acordo também com os procedimentos ou com a parceria? Sempre você, para poder encontrar a porcentagem ideal, você tem que fazer os seus cálculos. Não existe, como eu mesmo falei na apresentação, não existe receita de bolo. eu não posso dizer que o valor ideal é 30%, é 20,78%, como eu mostrei no exemplo durante a aula. É o valor ideal para aquela situação, para aqueles números, mas os seus números podem ser totalmente diferentes. Você só vai encontrar a porcentagem ideal se você fizer as suas contas. Não adianta querer copiar do colega. Ah, o colega paga 40%, o outro colega paga 50%. Você vai continuar errando. Você precisa encontrar quais são as suas despesas fixas, quais são as horas que eu trabalho efetivamente, qual é o meu custo variável. Aí sim, você vai conseguir encontrar a porcentagem ideal para você, para o seu caso. Não copia do colega, não existe essa resposta pronta para todos. Cada um tem a sua porcentagem ideal de acordo com os seus próprios custos. Bacana, ótima dica, doutora. Uma outra pergunta é sobre a questão do RPA. Existe algum risco trabalhista de comprovação desse vínculo trabalhista, doutora? É, isso também é outra dúvida, Lígia, muito comum. Se eu for pagar esse colega através de RPA, não vai ficar configurado que ele é meu funcionário, que ele é empregado. É justamente ao contrário. Quando você paga ao profissional, parceiro através de RPA, antes você precisa fazer um contrato de prestação de serviço. Ele é um prestador de serviço autônomo e está prestando serviço para a sua clínica. Você faz esse contrato de prestação de serviço, você paga ele através de RPA, você faz as retenções tanto do INSS quanto do Imposto de Renda, repassa esse valor retido para a Receita Federal, ele faz a inscrição dele no município, ele vai pagar o ISS dele, tudo para configurar que ele é profissional autônomo, que ele é um prestador de serviço autônomo. O que não pode ter é subordinação. O parceiro, ele não é seu subordinado. Onde tem subordinação, aí sim é fácil de você conseguir, é fácil dele conseguir provar o vínculo empregatício. E a subordinação, ela não pode existir. Isso é que prova o vínculo empregatício e não o RPA de fato. Bacana. Bom, doutora Rita, a gente gostaria de agradecer muito sua participação aqui, trouxe bastante clareza nas informações. Doutora Rita Silva, também cirurgia dentista, contadora aqui, explicando esse detalhamento para os nossos espectadores. E fique à vontade, doutora, para fazer também as suas considerações finais. Obrigada, Lígia. Como eu falei, sempre é um prazer estar com vocês. Eu quero, de fato, ajudar os meus antigos colegas de profissão. Eu quero ajudar os dentistas tentando facilitar o entendimento. O conhecimento, ele é libertador. Nós precisamos conhecer até mesmo para você conseguir questionar, para você conseguir dialogar com o seu contador. É preciso ter esse conhecimento, senão você não vai conseguir conversar com o contador. Simplesmente ele vai dar a orientação e você vai acatar. Você precisa ter esse conhecimento dos seus números para conversar com o parceiro, para dialogar com o parceiro, para tudo que ele for falar, tudo que ele for questionar, esclarecer. Tem que ser conversado. Não adianta. Sem a conversa, vocês não vão chegar no denominador comum e aí não vai ter parceria, não vai existir a parceria, não vai ser bom nem para você e nem para o parceiro. Então, sim, dentista, você precisa entender, aceitar que é necessário sentar e fazer as contas do seu consultório se você deseja lucro. Tá certo, doutora. Muito obrigada, então, mais uma vez pela participação aqui conosco. E este foi mais um webinar do Crospe. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam e lembrando que os nossos canais trazem todas as informações do conselho. O site é o crosp.org.br e também as redes sociais no arroba Crospe Oficial, no Instagram e no Facebook. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL